Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim! Voltei trazendo mais dicas de maquiagem. Sou Simone, aqui do Projeto Ama. Hoje vamos falar sobre a base e seus diversos tons. Sabemos que somos um povo diversificado e por conta dessa mistura de raças, existe vários tons de pele. Nem sempre vamos encontrar uma base com fundo de cor idêntica ao nosso tom de pele, onde nos leva a fazer misturas de base até chegar a uma cor ideal ou próxima ao nosso tom. Hoje vamos fazer a demonstração usando três tons básicos, o claro, o médio e o escuro. Para isso vamos usar nossas modelos Carol e Letícia, aqui do Projeto Ama. A Carol tem um tom de pele mais escuro e a Letícia um tom mais claro. Vamos começar? Ah, como vocês podem ver, estamos com duas meninas de tonalidades de pele diferentes. Eu vou explicar agora certinho como a gente consegue chegar num tom muito próximo da pele de cada uma. Tá ok? Aqui nós temos três tons de base. Uma clara, uma média e uma escura. Eu vou passar esses três tons nas duas e vocês vão ver diretamente na pele delas como funciona a misturinha que a gente tem que fazer para chegar no tom bem próximo ao tom delas. Agora eu vou mostrar diretamente aqui na pele da Carol, os três tons. Um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Vocês viram que nenhum dos tons bateram com a tonalidade da Carol. Então, o tom claro, para a Carol, está eliminado. O tom médio ficou ainda claro, para a Carol. E o tom escuro ficou muito mais escuro que a tonalidade de pele. O que a gente tem que fazer? Misturar esses dois tons. Eu vou misturar os dois tons, tá? Até me aproximar ao tom de pele dela. Então, eu vou pegar uma gota do tom mais claro, que é um tom médio, e um pouco menos do tom, um pouco menos que uma gota de um tom escuro. E vou começar a escurecer esse tom. Até chegar bem próximo ao tom dela. Posso fazer o contrário também. Eu posso, com esse tom, clarear o tom escuro. Eu posso fazer de um para o outro, tanto faz. Nunca vou usar o tom claro, porque o tom claro vai acinzentar a base escura. E não vai funcionar, tá? Eu vou lá, vamos lá, eu vou fazer a misturinha, para poder passar para vocês verem. Agora, eu coloquei os dois tons de base, né? O médio e o escuro. E vou misturando esses dois tons, aos poucos. Até eu conseguir chegar num tom satisfatório, para a tonalidade de pele dela. Tá? Ó. Aí, nós vamos o quê? E experimentando, né? No tom. Tá claro? Tá escuro? Aí, se tá escuro, eu adiciono o claro. Um pouquinho mais do claro. Ó. Ó. Ó, já tá bem próximo. Idêntico. É muito difícil ficar, tá? Ó. Tá mais claro. Ah, eu clareei demais. Aí, eu pego um pouquinho mais do escuro e ponho. Tá? E vamos vendo. Chegamos num... Num próximo, ó. Lembrando que sempre vamos passar a base um pouco mais escura que a nossa pele, tá? Que os contrastes a gente vai fazer depois, como eu ensinei nos outros vídeos, né? Vamos fazer a parte de iluminação, a parte de contorno. Então, sempre um pouco mais escuro que o tonalidade de pele, tá? Ó. Ó. E aí, sim, a gente vai tentando colocar um tom de pele bem próximo. Tá bom, gente? Assim que a gente acha os tons de pele, ó. Testando. Ó. Esse já ficou o mais próximo possível com esse aqui. Tá? Diante do nosso... Na nossa base aqui, nossa tonalidade de base. O mais próximo que ficou é esse. Ok? Agora, com a Letícia, uma pele um pouco mais clara, tá? Vamos fazer aquela demonstraçãozinha. O claro... O médio... E o escuro. Ok? Também nenhum dos três tons chegam perto da tonalidade da Letícia. O claro é muito claro. O médio se aproxima mais. E o escuro passa da tonalidade dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionando o escuro no claro, no médio aqui, ó. Tá? Até chegar numa tonalidade perto da dela. Tá? Tá aqui nossas duas... Nossas três tonalidades. Eu vou colocando aqui uma quantidade do claro. Por quê? Do médio, né? Porque o médio é o que mais se aproxima dela. Né? Então, eu vou colocar uma quantidade maior. E o escuro, eu vou colocando bem aos pouquinhos. E vou misturando. Bem aos pouquinhos. Até eu chegar numa tonalidade satisfatória aqui pra tonalidade de pele da Letícia. Tá? Ó. Coloquei bem pouquinho. E aqui eu vou fazer um teste. Ó. Ó. Já chegamos bem pertinho. Chegamos bem pertinho da tonalidade de pele dela. Ok? Acredito que... Ó. Porque a gente vai dando batidinha, como eu já ensinei. Ó lá. A base sumiu no rosto dela. Ou seja, chegamos numa tonalidade do rosto da Letícia. Então, gente. É só ir acrescentando aos pouquinhos que a gente consegue chegar. Ok? E aí? Entenderam como descobrir o seu tom de base? Agora é com vocês. Descubra e nos envia fotos e vídeos fazendo essa atividade. E não deixe de continuar assistindo as nossas próximas atividades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho